A BMG Ariola apresenta O Andarilho Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar